E agora tem uma reclamação da nossa telespectadora Ana Cristina, moradora da Serra, que entrou nas nossas redes sociais e deu a sua opinião, a sua sugestão de reportagem, sugestão de pauta. Ana Cristina diz o seguinte, Ana Cristina Lírio, é o nome da moça. Bom dia, tem uma reclamação a fazer. O trânsito em Carapina na Serra é um caos. Os motoristas não respeitam a sinalização e o espaço, faixa de pedestre é um mero enfeite. Durante as obras está um caos. Deveriam ter guardas de trânsito, principalmente nos horários de pico. Será que vão esperar acontecer mais acidentes para tomar as providências? Agradeço a participação da Ana Cristina, aqui no nosso Espírito Santo no ar. E o nosso jornal é assim, é a voz do povo. O povo pede, a gente corre atrás para ver se há respostas das autoridades. Então, deixa eu chamar o repórter Gabriel Cavallini para a gente ver o que se pode fazer com essa sugestão da nossa querida telespectadora e internauta que participou do Espírito Santo no ar pelas redes sociais. Fala aí, Gabriel. Fala, Dudu. É isso mesmo. A gente já está aqui, inclusive, na chegada ao município da Serra, para quem sai de Vitória, onde estão acontecendo ali as obras do novo viaduto de Carapina. E é essa região aqui que estaria sofrendo com todos esses transtornos, que estaria realmente oferecendo ali dificuldades, não só para os motoristas trafegarem, mas também para os pedestres conseguirem passar por essa região. A gente veio para esse ponto aqui, Dudu, porque esse aqui é o primeiro cruzamento logo na chegada da Serra, olha, exatamente onde essa rua que dá acesso ao bairro Eurico Salles também é muito movimentada. A gente vê ali que, olha, o pessoal que vem do bairro Eurico Salles, onde existe também um shopping center, encontra dificuldades também, olha, o trânsito bem movimentado. Só que essa situação toda está dando dor de cabeça também para os pedestres, Dudu. Teve um senhor que estava passando aqui por a gente logo depois, quer dizer, logo antes de você me chamar, e ele falou aqui comigo rapidinho que mais à frente, ali onde o nosso cinegrafista está mostrando, onde tem um supermercado, o problema é ainda pior. Bom dia, amigo. Qual o seu nome? José Carlos Ferreira. José Carlos, conta para a gente, como é a situação? Está dando para o pessoal atravessar, não está dando? Como que é? Até que o público atravessando é sem problema. O negócio é os carros fluir, que quando chegar em frente de São José, ali parar uns 3, 4 minutos, aí fica difícil de transfluir. É por isso que fica agarrado desse jeito aí. Ali o pessoal até consegue atravessar a rua, só que os carros não conseguem avançar e aí gera o congestionamento. Aí gera o congestionamento, tipo assim, federal, você não vê federal mais na pista. DENIT, você não vê. E a prefeitura, infelizmente, como que uma via federal não pode atuar, entendeu? No sentido. Ou seja, além de a fiscalização que está montada aqui não ser suficiente, acaba que não tem pessoas, agentes públicos fiscalizando também. E podendo piorar porque a ponte já concretou. Aí, meu filho, daí para frente só Deus sabe o que vai acontecer. Está vendo? Já não flui mais. Pois é. Dá para ver ali, ó. Aqui, nesse momento, Dudu, até que o pessoal de Vitória está conseguindo chegar, olha. Embora tenha o trânsito aqui em Eurico Salles, nesse horário o trânsito está pior para quem sai da serra com destino à Vitória. Aí sim o trânsito está mais complicado. Muito obrigado, tá, José Carlos, por ter nos ajudado. Opa, vamos ver. Não é todo dia que flui desse jeito, não. Tem dia que agarra aqui também nesse sentido. Segunda, terça, quarta. Hoje que está desse jeito. Não é mentira dele, não, Dudu. Porque, inclusive, a gente passa por aqui, eu passo por aqui quando estou voltando para casa, mais ou menos no horário do almoço. E muitas vezes o trânsito por aqui está complicado. Dudu, eu vou tentar falar aqui também, vou tentar atravessar aqui rapidinho, vou tentar falar com o pessoal que está tentando atravessar a rua, né? O José Carlos falou do problema do trânsito, dos carros, mas a gente ouviu dizer, né, por conta da sugestão da nossa telespectadora, que está complicado também para quem tenta atravessar a rua. Só que o trânsito, o sinal acabou de abrir, vou deixar o pessoal atravessar, porque eles estavam esperando ali já há algum tempo. Vamos ver o pessoal que está chegando ali, se alguém consegue nos atender rapidinho. Mas a situação por aqui é essa, Dudu. Olha só, esse cruzamento aqui, por exemplo, é uma das situações que está causando dor de cabeça, porque alguns carros tentam fazer o retorno, outros entram para cá, está meio confuso. A gente vê toda hora algum probleminha acontecendo. Bom dia, moça, tudo bom? É, só uma dúvida aqui. A gente está mostrando aqui a situação das obras, como é que está o trânsito por aqui. Para os pedestres, como que está? Está dando para atravessar? Está complicado? Então, para os pedestres está mais fácil do que para os carros, né? Porque os carros têm que parar e a gente não pode passar no meio deles, eles esperam a gente passar. Eles esperam? Esperam. Ah, que bom. Bom dia, tá? Bom dia aqui. Tá certo. Ela falou que passa por aqui todo dia, Dudu, que nesse ponto aqui eles até estão conseguindo atravessar. Vale mostrar aqui, olha, que não tem nesse momento nenhum semáforo para pedestre instalado, tá? Tem só a faixa de pedestre mesmo, então os pedestres eles estão tendo que se guiar, olha, pelo semáforo dos carros, ou seja, quando o semáforo para veículos fecha, os pedestres vão lá e tentam atravessar. Dudu, sobre a questão da fiscalização, a gente até recebeu realmente reclamações de que a Guarda Municipal da Serra não tenha atuado por aqui para fiscalizar. A prefeitura já nos respondeu e disse que é uma via de responsabilidade federal, né? É uma via federal. Então, por conta disso, a responsabilidade por fazer a fiscalização aqui nesse trecho seria da Polícia Rodoviária Federal. Agora, de fato, Dudu, alguém tem que aparecer por aqui, olha. Nossa cinegrafista está mostrando aí que realmente a sinalização não está muito clara. A gente tem os semáforos, só que é uma via que passou por alterações, que está passando por alterações. Inclusive, o viaduto pretende acabar justamente com esse cruzamento que a gente mostrou agora, né? Onde o pessoal sai ali da BR-101 no sentido Vitória e tenta acessar o bairro Eurico Salles. Ou seja, é uma via que está passando por constantes alterações, então a sinalização tem que ficar muito clara. E, de preferência, precisa ter também alguém aqui fiscalizando, orientando os motoristas para evitar esse tipo de problema. Neste ponto que a gente esteve aqui, como a gente mostrou, os pedestres até estão conseguindo fazer a travessia, mesmo sem o semáforo. Mas a gente recebeu, como mostramos aí, reclamações de telespectadores de que em alguns outros trechos a situação está um pouco mais complicada. E para os motoristas, hein? Se fala, Dudu.